Essa alceira já desde ontem à noite que vem rolando, ele tentou a contravida da sua esposa ontem e a vizinha nos passou que a sua esposa foi dormir na casa dela com medo dele matar mesmo, desde ontem à noite que tentou matar mesmo e chegou ainda a furar o filho dele ontem à noite. E hoje pela manhã ele conseguiu pegar a esposa chegando em casa e deu duas facadas no pescoço da mesma e uma no braço e outra nas costas da mesma. Segundo o vizinho, ele chegou embriagado agora pela manhã. E no caso ele, depois de fazer toda essa pré-zepada lá com a família dele, aí tentou contra ele mesmo? Aí ele, quando ele fez isso com a esposa do mesmo, ele tentou contra a própria vida dele. O que acontece com ele agora? É, vamos levar na delegacia, na primeira DP, para fazer os procedimentos legais.